A montadora alemã Audi apresentou mundialmente em abril de 2021 seus novos veículos 100% elétricos o Audi Q4 e-tron e o Audi Q4 Sportback e-tron são dois SUVs compactos da fabricante alemã e neste vídeo nós vamos mostrar em detalhes o Q4 e-tron é o SUV em outro vídeo mostraremos o Audi Q4 Sportback e-tron antes eu gostaria de pedir para quem está assistindo que dê um like no vídeo que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação do trabalho e caso você não seja inscrito eu peço que se inscreva no canal ative o sininho para ser notificado das novidades do setor automotivo então o novo Audi Q4 e-tron esse modelo que nós estamos mostrando nas imagens ele chegará às concessionárias europeias em junho de 2021 o preço já está definido ele começa em 41.900 euros o que corresponde ao câmbio de abril de 2021 a cerca de 284 mil reais esse modelo não tem nenhuma confirmação oficial da Audi do Brasil se ele será vendido no mercado brasileiro mas muito provavelmente ele chegará ao Brasil em 2022 porque a Audi está oferecendo no mercado brasileiro todos os seus modelos eletrificados no mercado europeu o Audi Q4 e-tron ele será oferecido em três opções de tração duas com motor traseiro e uma versão com tração integral 4 top de linha o modelo de acesso com 170 cavalos o modelo intermediário com 204 cavalos e o top de linha com até 300 cavalos é o Audi Q4 e-tron esse modelo mais top de linha ele também tem uma autonomia maior de 520 quilômetros no ciclo do WLTP em termos estéticos o novo Audi Q4 e-tron e o Q4 Sportback ele traz aí na dianteira faróis de LED de série sendo que matriz de LED são opcionais a assinatura visual ela pode ser configurada por meio do sistema MMI touch dentro do carro então aí dando uma personalização específica para esse modelo em termos dimensionais o novo Audi Q4 e-tron ele mede 4,59m de comprimento tem 1,86m de largura e 1,61m de altura a distância entre eixos deles é de 2,76m ou seja em termos de distância entre eixos é muito similar ao do Tiguan ao Space que temos no Brasil porém em termos de comprimento um pouco menor mas como se trata de um modelo elétrico que tem conjuntos mecânicos muito mais compactos ele acaba oferecendo muito mais espaço interno esse modelo ele tem também mesmo possibilidade de você colocar até mesmo garrafas de 1 litro de importa objetos específicos esse lhe traz também uma nova central de informação entretenimento um visual aí que já tinha sido divulgado por meio de vídeos específicos da Audi que a gente tinha mostrado também no blog e a gente pode observar que é um modelo com realmente muito espaço interno aliás ele é baseado na mesma plataforma MEB do Volkswagen ID do Volkswagen ID4 então são modelos que tem espaço interno aí superior até mesmo do Passat apesar de em termos dimensionais não ser tão com dimensões tão avantajadas quanto o Passat isso aí é graças a esse sistema eletrificado que é muito mais eficiente em termos de espaço em termos de acabamento essa é uma configuração S Line como é muito característica da Audi então uma versão um pouco mais esportiva ela traz aí também aí o espaço traseiro muito amplo não tem eixo cardan porque é um modelo elétrico tem saídas de ar-condicionado para os bancos traseiros também tem tomadas USB muito espaço interno muito um espaço significativamente superior em relação ao por exemplo Audi Q3 esse modelo ele tem aí um porta-malas de 520 litros e se você fizer o rebatimento desse porta-malas dos bancos ele pode chegar até 1460 litros ou seja é um porta-malas significativo em termos de volume que torna esse SUV elétrico aí um modelo realmente muito interessante muito interessante do ponto de vista familiar então esteticamente ele ganhou aí novas linhas e já fazem parte e antecipam a nova linguagem visual da Audi para seus modelos elétricos a gente pode observar que na adiante ele tem uma grade que ela é fechada modelos elétricos não demandam refrigeração como os modelos modelos a gasolina então avançado e também um visual muito mais futurista na traseira a gente tem aí lanternas integrais em toda a transversalidade da tampa do porta-malas essa configuração é a configuração SUV então você tem um visual aí é se o ver um pouco mais convencional EA versão Sportback que a versão que vai ser mostrada em outro vídeo mas a Audi também mostrou alguns detalhes adicionais é uma um pouco mais esportiva é esse outro modelo que tem uma caída de teto um pouco mais rápida um pouco mais esportiva você acaba sacrificando um pouco em termos de espaço interno mas dá um visual bem mais esportivo em eles estão mostrando as possibilidades de assinatura visual do sistema de posicionamento diurno do novo Audi que quatro e tron ao mesmo tempo esse modelo traz aí todas as características de tecnologia da Audi como o Audi virtual cockpit com a possibilidade de você fazer a projeção do sistema de navegação no seu cluster de instrumentos então o novo Audi que quatro e tron tem lixo ao mercado europeu em junho de 2021 deve chegar ao mercado brasileiro por volta de 2022 sendo um modelo extremamente importante do ponto de vista de Line Up tende a entrar no segmento de mercado concorrendo por exemplo com o Tesla Model 3 que atualmente é líder de mercado em muitos países europeus e também se posiciona dentro da gama da linha do grupo Volkswagen imediatamente acima por exemplo do Volkswagen ID3 do Volkswagen ID4 então modelo realmente importante para a Audi em âmbito mundial ela está buscando o grupo Volkswagen busca liderança em termos de eletrificação de eletromobilidade então tem um plano aí de a partir de 2025 acelerar ainda mais a produção estarem produzindo aí de 4 a 5 milhões de carros elétricos em âmbito mundial para disputar com a Tesla a liderança nesse segmento de carros elétricos que ao futuro carros com motor a combustão eles estão modelos condenados na Europa a partir de 2030 não será mais possível vender carros movidos a gasolina então eletrificação eletromobilidade é o futuro e esse modelo o Audi q4 ele é um primeiro fruto dentro da Audi decorrente da plataforma MEB da Volkswagen que já deu origem ao Volkswagen ID3 Volkswagen ID4 Skoda e também alguns modelos da City então aí o fato de compartilhar a plataforma MEB e também uma série de componentes acaba gerando muita economia de escala e preços competitivos então esse é o novo óleo que quatro e tron SUV compacto eléctrico E aí